E aí, galera, beleza? Então, eu vou arrumar a mala bem rápida. A mala é pra... a gente vai hoje e volta amanhã, então é uma coisa bem rápida. Então, eu vou levar o especial. Eu não sei se a gente vai sair, então eu vou levar pra roupinha de sair também, né? E é isso, vocês vão ver o que eu vou levar pro Rafi e pra mim. Só vai nas duas, porque o papai do Rafi tá trabalhando, então só vai nas duas, né? Daqui de casa. E é isso. Vai ver a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha. Então, bora lá. Vamos arrumar essa mala correndo, que eu deixei sempre pronta, mas não tá finalizado, né? Então, bora. Vamos lá pra mala. Eu vou encher aqui o faldinho. Eu vou botar duas dessa aqui. Eu vou levar uma na malinha de mão, que tá aqui, ó. Essa é a primeira parte da esculpa. Esculpa de cabelo, esculpa de esculpa de dente. E um perfuminho. Como eu estou relacionando as roupas, né? Levando conjuntinhos. Dois conjuntinhos arrumados. E um mais pra dormir. No caso, eu tô levando três conjuntos. E mais uma cuequinha aqui, ó. Eu tô levando assim. Três conjuntinhos, sendo dois mais arrumadinhos pra dormir. A roupa ali, né? No cantinho. E de sandalinha arrumada, eu vou levar essa daqui, ó. Vou levar um litro de leite. E mais a farinha lata. Olha como ficou de vista a roupa, a sandalinha e o leite e a farinha lata. A bolsinha de mão, eu botei algumas frotinhas, pomada. Uma frotinha e um lenço. E também tem esses três aqui que eu vou botar na malhinha. Botei todas as coisas aqui dentro, ó. Lá no fundo, né? Passa tempo. Tudo aqui, tô levando essa colinha. Aqui eu vou botar a condição de um shampoo. Tô levando calcinha, sutiã, uma roupa pra dormir. E duas roupas mais arrumadinhas. Um macacão e uma blusinha com short. Aí aqui tem tudo, tipo, tudo que eu preciso. Os dourados, os dente, shampoo, o misturador, tudo que tem aqui. Eu vou botar na minha muscila. É isso, gente. Vou levar minha molequinha. Então, as roupas, eu gosto de pôr. Pézinho, dois carregadores. É isso. Estou acrescentando uns remédinhos. E acrescentei um copo, uma toalhinha. Então, galera, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe bastante like. Agora eu vou arrumar uma rafinha, né? Primeiro vou ter que acordar ele pra arrumar ele. Tomar banho, arrumar. Pra finalmente sair. Eu também tô levando água, tá? No meu congelador. E essa comida é pra não ficar lá, tipo... Ah, não tenho o que comer. Eu não quero ir pra rua. Aí come aquilo que tem ali, os biscoitinhos, né? Não é nem pra... Tipo, na viagem, porque é uma horinha só. Então é bem rapidinho. Então, um beijão. E até o próximo vídeo que vai ser da viagem.